Fala aí rapaziada, seja muito bem-vindos ao meu canal, hoje vamos continuar no nosso episódio, vamos para o nosso terceiro episódio, estamos no ciclo 9 do formigueiro sem gravidade. Ontem eu acho que eu fiz até os quartos, eu já nem lembro ontem até onde a gente foi, mas acho que eu fiz um quarto lá em cima, mas foi incompleto, vou esperar carregar. Estou gravando desde o início deste mundo, desde o start mesmo da base, então a gente começou aqui, fechando aqui e vamos descendo. Eu já fiz a pesquisa da comida, vamos ver como nós estamos aqui em relação à pesquisa. Eu já fiz a pesquisa da comida, eu já fiz a pesquisa do super computador, inclusive já até fizemos a sala, acho que a gente está na pesquisa da energia, fiz a comida, estou fazendo a da energia agora, vamos deixar a pesquisa da energia, para, mas que coisa, ontem a gente fez essa pequena pedaço aqui, se não me engano foi isso, a gente fez essa parte aqui de cima e esse quarto, vamos dar o início do quarto, a criar o quarto para eles aqui. Tem que tomar cuidado com a comida, porque está acabando, apesar que eu já tenho aqui a maquininha, mas eu tenho que ficar prestando bastante atenção aqui, para não deixar acabar. Está fazendo a pesquisa, eles estão construindo lá em cima, tem um focado na pesquisa, três estão focados ali na construção, vamos deixar isso concluir, já vamos pedir para ele já acabar isso aqui ó, vamos tirar tudo isso aí, só vou deixar o oxilito aqui, opa tem mais um? Legal, deixa eu ver qual que eu vou pegar, tem o mucurinha, tem esse daqui, ele tem atenção médica, muito bom, traços, não pode fazer a tarefa de cozinhar, não é, não é um traço negativo que pode prejudicar, é, reação ele é chorão, esse aqui vomita, e ele não tem muito interesse não, só tem interesse de vestir traje, mais nada, esse aqui tem o traço de atenção médica, acho que eu vou pegar ele, de qualquer forma a gente vai precisar de um médico, acho que eu imprimi ele, com a entrada de mais um, é claro que o estoque de comida vai diminuir, aqui, eu já tenho que me atentar aqui, eu vou pedir para ele desconstruir esse pedaço aqui, esse, ele está parado por causa do, da pressão, deve ter muito gás aí, mas é bom porque não fica desperdiçando né, não fica, ele está descendo, ele vai desconstruir, eu vou colocar mais aqui na ponta, essa maquininha, cadê ela, a comida, vou colocar a churrasqueira do lado, apesar que depois eu vou mudar tudo isso, mas até lá, desconstruir isso aqui também, pode desconstruir, eu vou colocar churrasqueira aqui do lado, estão descendo, entregou a comida ali, está desconstruindo, deixa eu ver essa parte de energia, tirar esses cabos que está aí passando, desconstruir também esses cabos, acho que tem um aqui, desconstruir, eles vão dormir, deixa eu acelerar essa parte, eles vão usar o banheiro, em seguida vão comer, olha lá, caiu para 13 já, 12, 11, tem pouca comida, a gente tem pouca, pouquíssima comida já, vai uns, mais uns 2, 3, acho que nem 3 ciclos, vai uns 2 ciclos aí para acabar essa comida, então eu tenho que já me posicionar aqui ó, para fazer o negócio certo, energia, destruir esse cabo passando aí, desconstruir, não, 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 dá raiva quando buga assim, eu acho que nem aceitou né, não, bugou, liga aqui, liga aqui, aí o difusor eu vou colocar mais para cá, energia, vamos ligar para lá também, pum, ligou, acho que eu já vou pedir já para um, tempo, vai a gente ficar fazendo comido aqui, uma pesquisa, a primeira da energia, está acelerado, vamos acelerar, Acho que eu já vou pedir pra fazer barra de lama aqui, hein? É, eu vou pedir pra fazer 50 aqui, barrinha de lama Eu vou colocar esse maluquinho aí que entrou Acho que foi o último, né? Josué Não é? Deixa eu só ver se é ali mesmo Agricultura Não, Josué é o médico Eu não peguei nenhum ainda Eu não peguei nenhum ainda pra Pra preparar comida Eu vou ter que dar tarefa pra alguém Só não sei pra quem Deixa eu ver aqui de novo Toda vez eu erro Eu erro A comida é aqui, né? Grelhar Fundamentos de arte Grelhar Ah, tem um aqui, ó Grelhar Maravilha Já vai ser você, então O nosso cozinheiro Chefe Prioridades O nosso cozinheiro Chefe Primeiro ele tem que subir Vou colocar o chapéuzinho Aí ele tá indo lá Vou botar o bolhas Vou botar o chapéuzinho Pronto Viro O cozinheiro Chefe Eu já vou dar prioridade Pra ele Pro bolhas Olha lá Cozinhar Prioridade máxima Essa vai ser a tarefa dele É o destino dele Não, Fiote Não, não é você Ir pra cá Não é a sua tarefa Essa Não é pra play Mas Já que ele tá Quando eu tiver o rango Já vou fazer o rango Também Vou botar aqui O rango que tá sendo cultivado Aqui Bem Terminou aqui Ali eu já tinha decidido Que aqui vai ser a sala de Que vai ser a sala de pesquisa Móveis Uma Sem raiz Isso aqui Vai Tá bem Em cima Do oxilito Nunca vi Vou ter que fazer Peraí Fazer mais pra baixo Aqui Eu vou ter que colocar Isso aqui Aqui, né Porque Ah, eu não tenho ainda Essa comida Não pode ficar lá no chão Deixa eu iniciar Uma outra pesquisa Aqui Apesar que isso aqui Daqui a pouco termina Mas Eu vou iniciar A pesquisa Não, já tenho sim Pô Cadê 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 a comida Aqui, ó Depois eu destruo ele Vou colocar mais perto Deixar aqui Longe Aqui Aqui Ah lá Já tá pronto Tá vendo Tá pronto pra colher Vou colher Ah lá Ficou pronto também Ele vai jogar Aqui Apesar que Eles estão colhendo Não Não, fiote Não coloca aí Olha o bolhas O bolhas Era pra estar cozinhando Até aqui Fazendo Operando Pegou terra Eles estão levando Tudo lá pra cima Esse rango fruto Eu poderia trazer Pra cá Vou colocar prioridade 9 Vai Acho que Aí Agora Vai levar lá Isso Aqui A lama frita Também Vamos fritar Essa lama Pra não ser Tão Terrível Assim É Vou botar aí Também 50 Vai fritando Esse negócio Aqui Eu vou tirar daqui Eu tenho que pensar logo Na pesquisa Esse de energia Vou ter que fazer logo Mas acho que eu não Tenho carvão Carvão também Minério Consumível Tem pouco carvão Vou ter que achar logo Uma fonte de energia Tipo um Geyser Abrir pra lá Abrir pra lá Vamos subir Essa escada Vamos exagerar Vamos lá pra cima Vamos ver o que Tem aí Aqui também Vamos exagerar Vamos descer tudo isso aqui Vamos descer Vai Descer 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 Precisa achar Uma fonte de energia Isso aqui é carvão 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 Estão comendo Agora com as tarefas de entrega Calas aqui Só estão perdendo tempo Sofrendo com o ar Sendo que tem ali em cima Só que os vagalumes Estão ali Impedindo deles dormir Vai Só acelera Ah Esse aqui já está doente A infecção alimentar Está casgando Nino O que foi? O que foi Menino Toma a água Passou? O bichinho aqui já está infectado E o pior é que Eu só vou conseguir resolver o problema dele Mas acabou a energia Oi Mas acabou a gespe 부ma Nossa Torque Descer É Que tem que construir isso aqui vai meu filho constrói logo sei que eu vou desconstruir esse né comida vem pra cá mais perto né não somente coleta não pode colocar tudo está com infecção alimentar eu só vou conseguir ajudar ele que tenha saúde aqui né acho que não é que fica eu não fiz ainda eu não fiz ainda essa pesquisa da farmácia vai ser a próxima a próxima pesquisa vai ser da farmácia peraí prioridade habilidade você agricultura construção limpar você vai ser o agricultor você você vai ser o construtor você vai ser o operador e você vai ser o médico eu já vou vim aqui ó nas prioridades eu vou configurar a mais perto os pirálicos eles colocarem o chapéu esse vai ser o agricultor opa escassez de comida já tá dando ó não voltou deu um bug aí então vou vim aqui na prioridade o agricultor vai cuidar da agricultura esse aqui é o operador vai operar se por enquanto esse aqui é o médico é atenção médica quem que é ela acho que é construtor né a construtora terminou a pesquisa vamos fazer a pesquisa médica agora pesquisa médica aqui pesquisa médica aqui Eu acho que o mais importante agora, não sei se está mais para cima, eu preciso achar uma fonte de energia Vou fazer aula médica Aqui é o quarto, vou copiar os berços, copiar Isso, posso fechar, estava perto por causa do oxilito, fecha, vou fazer aula médica aqui em cima Vou acabar... Vou acabar... Uns estão descendo, os outros estão subindo... Quanto ciclo vai para ele? Se eu clicar em cima dá para ver... Cadê o ciclo? Tempo até recuperar, um ciclo, daqui a um ciclo ele melhora Desconstrói, vou desconstruir aqui dois pedaços e vou colocar mais um negócio desse de água para e pegando essa água aqui e já vão consumindo também Nossa, esse início é bem chato mesmo, bem chatinho... Olha lá, a gente entupiu... Tá vendo? Entupiu... É quando ele se vazia, a terra vira a terra poluída que vem para cá Eles vão descer aqui para comer Eles vão descer aqui para comer Já desceram Para onde eles sentaram? Vamos acelerar essa dormida deles... Acho que esse aqui vai ficar bom já O Uco E nesse próximo ciclo já vai vir outro boneco Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Já vai vir outro boneco já... Já vai vir outro boneco já... daqui a pouquinho E esse aqui que está com cuidado dos médicos? Deixa eu pensar. Não tem ninguém construindo. Ah, até zozeando. Minha única construtora está aqui. Ele precisava de um cientista mesmo. Tomara que venha um cientista agora. Acho que aqui já vai ficar bom, hein? Infecção alimentar. No tempo que vinha o próximo boneco é o tempo que ele vai se recuperar. Pegou a terra. Qual é a pesquisa que ela está fazendo? A pesquisa da médica, né? O medicamento. Vou construir esse armazenador aqui. Ao menos vai arrancando um pouco dessa sujeira aí. A energia eu já tenho. Aqui o gerador de carvão. Só que a minha preocupação é eu colocar e ele começar a esquentar demais. Apesar que esse bioma inteiro é gelado. Ó. Tá vendo? Esse bioma inteiro é frio. Inteiro. Essa parte aqui é mais gelada. Acho que não vai ter problema não, hein? Bem. Deixa eu poupar o trabalho das maquininhas ali. Na verdade eu vou deixar uma maquininha. Vou dar uma dividida. Vou colocar umas duas baterias. E uma jumbo aqui, ó. Essa área aqui vai ficar bem quente. Energia. E eu vou separar. Eu vou dar uma separada aqui. Isso. Cancela aqui. E aqui o que eu vou fazer, ó. É... Energia. Desconstrói aqui, ó. Não, mas eu quero ver o quadro. Desconstrói aqui, ó. Não, mas eu quero ver o quadro. É isso. Que aí essas duas baterias vão ficar só pra... Apesar que eu posso jogar aqui em cima, né? Essa rodinha. Vou colocar aqui, ó. Essa rodinha. Essa rodinha. Acho que eu vou colocar alguma jumbo aqui. Vou colocar duas mesmo. Que elas esquentam menos. E joga aqui, ó. Pronto. Dá uma melhorada. Dá uma organizada já na... Na base. Aqui é tudo. Vamos ver o que a gente consegue armazenar aí. Aqui deve estar sem oxigênio, hein? Olha, tem bastante... É porque eu abri aqui, né? Não. Ainda vai cair essa parte aqui, hein? Tá bem poluída aqui, ó. Agora... Por que eu separei? Porque vai dar conflito. É... Essas cabas aqui só aguentam mil de energia, ó. Mil. Mil watts. E se juntasse com esses, ia dar conflito. Com esse sistema e esse sistema aqui, ó. Por isso que eu separei. Eu vou até desconstruir aqui, ó. Que não vai precisar. Olha o boneco aparecer, olha. Tomara que venha um cientista. Alga. Bom. Intensão médica. Escavar. Suprir. Escavar. Hum. Eu não vou nem preocupar muito com escavação. Porque... Depois eu coloco os robôs pra escavar, então. Esse aqui tem 7 de escavação. Não pode fazer. Esse aqui tá bom. Hum. Um mineiro tá ótimo. Eu queria um cientista, mas vamos ver. Imure a infecção alimentar. Estômago sem fundo. Isso aqui vai comer pra caramba. Então acho que eu vou pegar ela. Não pode fazer a tarefa. Força aumentada. Descavação. Tenho quanto já? Seis bonecos. Máximo 7. Estourando 10, vai. Estourando 10, porque eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É. Eu tenho 10. 10 tarefas. E aqui ó. O agricultura divide em duas tarefas. Né. Então. Tem que ter no máximo 10 bonecos aí. Um pra cada tarefa. Não tenho nenhum repetido ainda. Eles estão construindo. Eles estão construindo. Eles vão construir ali. Bom que já cava ali em cima. Fazer aula de saúde. A aula de saúde eu vou fazer o contrário desse aqui. Um, dois, três, quatro. Acho que é sete, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fecha aqui. Eu vou fechar aqui. Deixa eu só acelerar esse processo. Um deles ir no banheiro. Um deles ir lá comer. A comida está bem controlada. Temos 19. Embora seja uma comida ruim ainda. Eles reclamam, olha. Aqui é lama frita. Imagina o gosto disso. Não está fabricando porque está sem energia. Aquela energia vai vindo aqui, olha. Tum. Inclusive, eu vou dar uma... Tem alguém dormindo no chão? Tenho seis. Um, dois, três. Tem alguém dormindo no chão? Um, dois, três, quatro, cinco. Cadê o outro? Cadê quem está dormindo no chão? Cadê o nosso amigo dorminhoco no chão? Ah, está aqui, olha. É a nova que entrou. Deixa eu até dar uma prioridade máxima aqui. Nove. Ele já vem direto aqui, olha. Direto aqui. Direto e reto. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Estão correndo. Vamos construir os cabos. Para não ficar essa garrafada aí, olha. No chão. Canos. É que eu tenho medo de colocar aqui e tiver água engarrafada poluída. Não vou fazer isso não. É, aqui está bem ruim, olha. A questão do oxigênio aqui está... Está embaçado. Por que eu coloquei essa porta aqui? Vamos construir isso aqui. Demora, hein? Eita, demora. Já tem energia. Está subindo aqui na jumbo. O ruim é que eu estou sem automação. Então, ele vai ficar trabalhando, 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 trabalhando até acabar tudo. Com automação eu poderia automatizar na hora que as baterias carregassem e ele parava. Mas é o que tem por enquanto é isso. Prioridade. Vamos acelerar também isso aqui, olha. Preciso fazer a pesquisa da energia. Já está feita, né? Está feita. Hum... Ventilação? Cadê a de ventilação? Está aqui. Educado do qual ele tem para. O fluxo de ventilação aqui, vai usar a extração de ventilação. Vou fazer das ventiladas aqui. É, eu já posso ir mandando esse ar embora aqui. aqui ó, que eu tinha ventilação, eu jogo esse ar aqui ó apesar que... deixa eu cancelar essa bicicleta vai isso vai ter muita energia ali armazenada e as vezes ela vai ser perdida então isso é meio que bobeira né deixa eu devolver aqui a ligação olha ó, tá sendo perdida já a energia ó, as baterias estão cheias e essa energia aqui tá sendo perdida eu vou até desconstruir isso aqui aqui toda, praticamente, a energia armazenada no game ela é perdida, sem consumo ela tem uma perca parada, entendeu? só dá pra mostrar isso com o sistema de automação mas aqui eu tenho ó, 40 kJ de energia armazenada aí tá lá, produção, eu acho que tem um relatório agora mas hum, cadê relatório? relatório, relatório tem um lugar aqui de relatório acho que é aqui visualização relatório ó, aí eu tenho aqui ó é... comecei a fazer energia agora né geração de oxigênio e geração de energia ó foi gerado isso foi consumido isso e eu fiquei com isso mas tinha uma parte que mostra... ah aqui o desperdício ó ó por enquanto não tem pra ter tinha que estar positivo aqui né e eu acredito que seja essa a legenda tá negativo minha colônia perdeu menos 25 ah não de energia hoje devido a super produção e perda nas baterias é isso mesmo ó tá vendo ó toda energia tem uma perca e tem bastante hein se eu tô produzindo 140 tá perdendo isso aqui tem uma média de 30% de perca aqui ó aqui tem um resumo aí tem os... os pontos... as pontuação e tal minha base aqui ó ó que legal que bacana todo o nosso progresso aí ó muito legal muito legal eles já estão subindo isso é muito bom porque eu preciso é tem que tomar cuidado que aqui já tem limo ó e limo tem... não tem pulmão limo aqui? ué não tem pulmão limo no limo caramba deixa eu cavar aqui vai ficar atrapalhando aí na hora de dormir preciso de um cientista por enquanto tá tranquilo porque a nossa pesquisa tô fazendo só as primeiras quando começar a fazer aqui ó eu preciso do cientista pra usar o super computador que ele faz essa de baixo aqui ó o super computador aqui a pesquisa dos foguetes esse aqui tá de mau humor mexica cheia, oxigênio baixo quando ela terminar essa pesquisa do eu vou... a ventilação eu vou colocar uma bomba aqui ó pra remover esse dióxido de carbono preso aqui é gelo aqui? saúde... já temos a bótica que vai ser aqui né? então vamos botar ela aqui essa botica dá um pequeno espaço aí eu vou cavar isso aqui vamos botar a porta da nossa sala médica aí... aí pra ser considerado uma... vamos ver se é ala médica ainda ou se eu tô chamando de hospital hospital... antes ela era ala médica designados a estruturas dentro de um hospital irão espalhar menos doenças aí tem que ter equipamento médico privada e uma mesa de jantar é até o 96? é até o 96 é a sala inteira então cancela isso aqui cancela isso aqui é essa sala toda aqui ó vou fazer ela inteira vou fazer ela inteira por enquanto cancela eu não sei aqui depois os vagalumes estão atrapalhando os moleques dormirem porque ó... eu ia fazer um negócio mas não vou fazer mais não porque aqui em pesquisa depois eu voltei aqui na pesquisa médica vamos voltar lá eu vou ter essa estrutura aqui ó tá vendo? que eu tenho que enfiar lá dentro da ala médica que eu tenho que enfiar lá dentro da ala médica que eu tenho que enfiar lá dentro da ala médica bem, vou esperar mas eu vou começar a fazer a... a ala médica eu preciso ter lá na ala médica precisa ter privada? antigamente precisava ter uma privada? tem 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 que ter uma privada uma mesa de jantar vou colocar a privada aqui na ponta cadê? tem 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 Se eu for automatizar isso aqui Eles vão ficar precisando pegar e colocar Pegar Eles ficar pegando Eu tenho esse trabalho Depois eu tenho toda a automação Acabou já a pesquisa? Que bom! Então vamos pesquisar outra já Vamos fazer a ala médica Eu estava olhando Vamos fazer esse aqui Vamos colocar aqui a energia Acho que é tubos, não é? Tubos, vamos expulsar esse gás aqui Vamos jogar esse gás pra lá Jogar esse gás pra cá Isso! Energia Vamos ligar ele nesse quadro de energia Lembrando que esse fio só suporta mil Não pode passar de mil Olha lá Já está com mil e oitenta Potencial Potência usada Eu não posso colocar mais nada Dentro desse circuito Mais nada Nada, 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 nada Acho que as bicicletinhas aqui Vai ser útil Está usando muito por causa disso aqui Também Isso aqui consome quanto De energia Seiscento só Ah não, é sessenta A estação de pesquisa é sessenta Apesar que o esquecedor de habilidade aqui Não está nem Está contando Mas Eu consigo ver lá no de energia O tanto que está sendo utilizado agora Pelo cabo Está vendo ali O primeiro Current Energia carregada Potencialmente carregada Carregada Tem Trezentos e sessenta Está sendo utilizada de mil E ele Carrega Até mil e oitenta E se todas Essas maquininhas For usadas ao mesmo tempo Vai dar mil e oitenta Então está dentro Está usando pouco Está usando quatrocentos e oitenta Quase sessenta Então está tranquilo Eu só tenho que tomar cuidado Com o carvão Que não pode acabar Vou tentar Estar atento a isso Essa daqui Eu peguei ela E ia ser o que mesmo Bem Comecei com a privada E acho que está aqui Imóveis A mesa de jantar Tem que ter uma mesa Aqui Queria fazer aqui Essa linha de jantar Olha Estão ficando bastante Ofegantes Aqui E lá vai Está começando a funcionar A ventilação Vai jogar tudo Para lá Esse gás escuro Que está passando É dióxido de carbono E ele vai jogar Tudo Para esse cano Que automaticamente Vai cair tudo E vai dar tudo Aqui embaixo Nesse poço Aqui Acho que é mineiro Minerador Essa menininha Que eu peguei A última aqui É minerador Vamos dar prioridade Para ela já De minerar Vou dar um bonezinho Para ela De escavação Ela já vai vir aqui Aqui Vamos lá Nas prioridades E vamos Priorizar Para ela De escavar Quadro de circulação De ar Cadê Ventilação Vai limpar Isso aqui Vai tudo Embora Eu estou jogando Aqui Sei que ele ia cair Mas Acho que não vai cair Não É um ciclo sem fim Aí Pode ser diferente Canos Tubos Vou colocar aqui Essa bomba Claro que eu vou cancelar Aquela ali É muito Óbvio Aqui Aqui E aqui Aqui E aqui E aqui Cancela E cancela Aí Como que está o nosso Stock de alga Tem bastante Sem preocupação Com alga Eu vou ligar nesse sistema Já vou até Construir isso aqui Vai descer aqui Vai colocar isso aqui Não dá ainda Porque está Ventilação E tudo Constrói Tem que parar Já Está a mais de 40 minutos Estamos a mais de 40 minutos Bem Então nessa gente Nós criamos Sistema de ventilação Criamos a comida Terminamos o quarto E começamos a criar A lamética Tá bom Deixa eu só Dar aqui A continuidade Da lamética Antes de parar Vai ficar uma maca Aqui Outra maca Aqui Outra maca Aqui Outra maca Aqui Aí Criamos um sistema Um sistema de energia Que não é tão bom Acabou o carvão? Não Acabou a armazenagem Aqui Ah Ah Tá É que Essa máquina Aqui Ela gera Dióxido de carbono Por isso que Virou Essa Essa sujeira Vamos fazer o seguinte Vamos tirar ela Daí Vou colocá-la Aqui Vou colocá-la Aqui Ou mais pra baixo Vou colocar mais pra baixo Vou colocar aqui Cancela aqui Deixa eu cavar Esses dois bloquinhos Porque eles já vão construindo ali Vai fechar aqui Por isso que começou a criar um monte Aqui De Dióxido de carbono Por causa que Essa máquina aqui gera Dióxido de carbono Mas eu vou colocar aqui Embaixo Desconstrói essa ponta Tubo Coloco você aqui Vamos ver Porque eles já vão construindo aí Ó E aqui vai continuar Bem Então Essa máquina vai sair daqui E eu vou até desconstruir ela já Deixa eu só utilizar aquela energia Que tá ali armazenada Nas baterias Depois eu tiro ela dali E eu vou lançar ela aqui Aquela máquina De carvão Cadê ela Tá Tomara que venha um cientista Tomara Tomara Eu vou Vou lançar ela mais pra cá Cancela Cancela Aí Aqui na ponta Eu vou colocar um Energia Uma jumbo E duas pequenas Energia Pra cá Sobe pra lá Aqui deve estar frio Ó Tá menos É 13 graus Vamos ver o que tem aqui Prioridade 9 tá gente Aqui na desconstrução Muito obrigado Escolheram o modelo Caramba Não tem nenhum Cientista Meu Nenhum Agora eu não vou pegar Nenhum não Já tenho Já tenho Não vou pegar não É isso Só bagunça É um bug isso aqui Ele poderia passar por cima Não tá construído Poderia passar por cima Prioridade 9 Prioridade 9 Ó o porco Ele vai fazer uma bagunça Vamos ver xixi Dormiu Dormiu Esperar eles acordarem Me dá bijal Falei Vou botar secando já Secando E se tu cavar aqui Rapaz Será que você sai daí Acho que ele sai Sai Já limpou a lambança dele Bota mais um pedaço Desconstrói Desconstrói Também essas baterias Que já era E aqui eu vou permitir Só Minério consumível Que vai ser o carvão Só o carvão Tá frio pra eles Eles estão bem Bem encolhidos E o peixinho Tá com infecção O cara dele É de Doente Bem Tá feito É isso aí Vou esperar esse imagem Construir Pra eu pausar Só depois De eles Construir ou paus A gente continua Na próxima Vou ficar por aqui Um abraço E até a próxima Tchau Fui Vai demorar meio século Pra eu subir esse vídeo Fui Tchau Tchau